Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Hoje estou aqui com esse netbook da Acer, é um Aspiri One, qual que é o defeito dele? Vamos lá, vou mostrar primeiro, pressione o botão de ligar, ele vai ligar normalmente Está lá, porém, fica aqui só piscando E não muda, não sai disso, fica só nisso aqui Ok? Aqui tudo indica que perdeu o boot do Windows, eu vou desligar ele, vou forçar Enquanto isso, a pessoa acabou de me mandar ali, eu já vou falar para vocês o que ela me mandou, vamos ver se vai fazer sentido aqui, eu vou pressar F2 e vou entrar na BIOS, porém na hora de entrar na BIOS, olha aí, tem senha na BIOS, bom, ela me passou a senha ali, estou achando que ela está confundindo a senha com a senha do Windows, mas vamos ver se eu estou enganado, realmente, não é essa a senha, tá? Então ele tem uma senha, ok? Ó, acabou, não tem como passar e deu problema, não consegue, então ela não tem a senha da BIOS Vou conversar com ela para garantir que realmente não tem a senha da BIOS, se ela não tiver a senha da BIOS, eu vou voltar e vou te falar como é que a gente vai fazer com isso, ok? Bom pessoal, seguinte, atualizar as informações aqui, conversei com a cliente, ela falou que esse netbook veio dos Estados Unidos e que ela vai ver, quem trouxe foi o sobrinho dela, ela vai ver com o sobrinho se tem aquela senha, tá? Se tiver a senha, melhor ainda Agora, se ela não tiver a senha, aí eu passei para ela, vou ter que fazer uma regravação de BIOS, tá? Aí já passei para ela o orçamento também De toda forma, vamos investigar aqui como é que está a situação do HD, né? Vamos ver se esse HD dela está saudável, vamos fazer outros testes que é possível fazer na máquina, sem a necessidade da senha da BIOS, né? E aí, vamos ver o que a gente encontra mais aqui, para depois não ter surpresas, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou retirar o HD dele aqui, ó Faço o acesso, tá? E aí, a gente vai fazer o teste dele Bom, pessoal, está aí o HD Na hora que eu vi esse HD, eu lembrei logo do HD lá do netbook Que eu fiz um vídeo aí da Filco, tá lembrando demais, né? Sem aquela... Ah, tá bem, pensando bem, todos que tiverem sem aquela parte aqui, os dizeres, né? Vai ficar aparecendo mesmo Mas, é, parece bastante Bom, mas vamos lá Então, já pluguei aqui, coloquei lá Olha só, está mostrando para mim que o HD está 100%, tá? Esse HD é de 149 GB Ok? Então, está 100% Ficou ligado somente 22 horas É um HD recente, hein? E tem... Foi ligado e desligado 65 vezes Nossa, é um HD que realmente está... Está recente Agora, uma coisa que eu achei estranho é o seguinte Ele não apareceu aqui para mim Vamos ver aqui, ó Quando isso acontecer, vocês podem fazer isso aqui, ó Vai lá, clica com o botão direito do mouse no computador Clica em Gerenciar Isso aqui é só para quem não sabe, tá, pessoal? Dá uma dica aí Aí, aqui, ó No Gerenciamento Você vai em Gerenciamento de Disco E aí, você aguarda para ver se ele vai carregar aqui Às vezes, pode demorar horas Mas esse até que não Olha só, ele está particionado apenas... Bem que até em duas, tá? 147 mais 1.98 Então, ele está o seguinte Realmente, ele está corrompido, tá, pessoal? Então, aqui não dá mais acesso ao HD Infelizmente, o HD dela está corrompido Eu não consigo atribuir uma letra para ele Só me dá a opção de excluir volume, tá? Vamos ver de cá se eu conseguiria Também não E aqui, ó Também não tem quase nenhuma opção Geralmente, aqui, iria aparecer assim, ó Se tivesse OK Eu iria apertar com o botão direito do mouse E poderia alterar letra de unidade e caminho Ou atribuir uma letra, né? Mas aqui, no caso, não vai ser possível Infelizmente, tudo que ela, essa cliente, tinha aqui dentro No momento, está perdido, tá? Vou conversar com ela a respeito disso Mas, pelo menos, o HD dela está 100% Não vai precisar de comprar um outro HD, né? E talvez eu consiga até fazer a formatação Sem precisar de entrar na BIOS, né? Vamos ver como é que está a configuração da BIOS De repente, sequer precisa Só precisa fazer uma formatação Vou conversar com a cliente e retorno Pessoal, conversei com a cliente, tá? Expliquei para ela Ela falou que também não tinha nada de importante Nesse HD, que pode formatar Então, o que eu resolvi fazer? Espetei ali o meu pendrive Começa a formatação E pensei, vamos ver se ele vai acessar Sem precisar de acessar o boot A BIOS, né? E fazer aquelas alterações E, realmente, ele já acessou Olha aí Então, sequer foi preciso Da senha Lá da BIOS Ok? Ótimo Economizou uma grana para cliente Economizou um tempo para mim também Então, agora, eu vou formatar ele Tá bom? Vou fazer a formatação E assim que ele estiver prontinho Eu mostro Bom, está aí Está finalizado o netbook Foi formatado com Windows 7 Tá? Esse netbook Ele só aceita 32 bits Então, foi formatado com 32 bits Foi feito também um upgrade da memória A memória dele estava apenas de 1 GB Agora, estamos com 2 GB de memória Tá? E está finalizado Informei para o cliente Que durante o procedimento de formatação Eu senti que o netbook estava esquentando muito Quando terminou a formatação Fui verificar Ele estava chegando fácil, fácil A 80 graus Então, eu expliquei isso para a cliente Ela falou que Por agora, ela não vai fazer Talvez no mês que vem A higienização E eu falei Ok, tudo bem Pelo menos já está avisado, né? Para ela saber Para ela estar ciente De que está super aquecendo Ok? Então, se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se não gostou Pode deixar seu dislike Tá bom? Mas não se esqueça aí De se inscrever no canal E marcar o sininho Um grande abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo